Olá a todos, bem-vindos de volta ao programa de formação do Abre-te-Código, um projeto focado em patrimônio cultural e transformação digital vinculado ao Gettin Institute de São Paulo, em nome da Diretoria de Informação para a América do Sul. Esse é um programa que vai ser realizado no Brasil, na África e na Ásia e estamos todos coligados ao Ministério da Cultura Alemão por meio do Coding da Vinci, que também é um programa especificamente voltado para a expansão do acesso às coleções e acervos via digital. Hoje a gente abre o segundo ciclo do programa de formação focado em sistemas e processos e o nosso primeiro convidado é o parceiro, a Fundação Bienal de São Paulo. Vai ser uma honra começar essa conversa com Ana Luísa Matos, gerente do arquivo histórico Vanda Esvevo e Paulo Carreta, assistente de arquivo, ambos trabalhando juntos no remodelamento do tratamento integrado das informações das bases de dados. e em seguida a gente vai passar para um próximo vídeo com ainda mais colaboradores da Fundação que aí eu deixo para a próxima etapa de escrever melhor como que a gente vai construir esse arco narrativo de como que os bancos de dados dos arquivos podem colaborar com todas as outras áreas das instituições culturais. Então, vou passar diretamente a palavra que hoje as aulas vão ser robustas e estarei aqui na escuta para fazer intervenções muito breves, norteando a audiência. Obrigado novamente a todos e até já. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Luísa, gerente do arquivo histórico Vanda Esvevo, da Fundação Bienal de São Paulo. Eu queria agradecer primeiro ao Gete Instituto no Brasil pelo convite para a gente poder fazer parte desse projeto tão inovador e interessante. Eu acho que a gente tem muito o que trocar e grandes oportunidades aqui pela frente. Eu vou começar falando um pouco sobre a importância do acervo do arquivo histórico Vanda Esvevo e do seu acesso online. Nós vamos apresentar um trabalho que vem sendo realizado nos últimos anos no arquivo da Fundação para promover a preservação da memória institucional e ampliar o acesso aos seus acervos documentais. E uma das ferramentas centrais desse trabalho é o nosso banco de dados. hoje estão disponíveis para consulta cerca de 320 mil registros no nosso banco online, que vem recebendo desde o início desse ano, como exemplo, cerca de 5 mil visitas por mês. Então, acho que isso demonstra a importância desse acervo e das informações que a gente está compartilhando. Antes de falar especificamente do banco de dados, eu vou começar falando um pouco da história do arquivo. O arquivo histórico Vanda Esvevo é considerado um dos mais importantes acervos documentais sobre arte moderna e contemporânea na América Latina. Ele foi criado em 1955 por Vanda Esvevo, que era secretária do Museu de Arte Moderna de São Paulo. O arquivo é composto por documentação produzida pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, até 1962, pela Fundação Bienal de São Paulo, e por Francisco Matarazzo Sobrinho, o Titilo, que foi o fundador dessas duas instituições, cobrindo um período que vai de 1948 até o presente, nos mais diversos tipos de suporte. O arquivo foi criado com o objetivo de dar suporte à produção das Bienais e outros eventos organizados pelo MAM, além de oferecer apoio à pesquisa e à formação em arte contemporânea como parte das atividades didáticas promovidas pelo museu. Para a formação do seu acervo, além de manter um intercâmbio de publicações com várias instituições culturais do mundo todo, Vanda Esvevo enviou correspondências a artistas de todo o mundo, solicitando material de referência sobre o seu trabalho, como biografias, catálogos, folders e imagens para compor o acervo. Em 1956, o arquivo já possuía cerca de 12 mil dossiês de artistas e uma biblioteca de referência, além de uma coleção de recortes de jornais nacionais e estrangeiros. Como responsável pela organização dos catálogos das Bienais, Vanda incorporou também aos arquivos a função de guarda dos registros da instituição, formando uma extensa coleção de slides e fotografias que eram disponibilizados aos pesquisadores em impetência. É importante ressaltar o pioneirismo dessa iniciativa, que era inédita no contexto de museus e arquivos de arte. Modelo para a Bienal de São Paulo, a Bienal de Veneza só estabeleceu seus arquivos em 1928, mais de 30 anos após a sua primeira exposição. O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, o MoMA, organizou seus arquivos apenas em 89, 60 anos após a abertura do museu. Em São Paulo, o Museu de Arte de São Paulo, MASP, incorporou os registros institucionais apenas no início dos anos 90, quase 40 anos após sua inauguração. Agora eu vou falar um pouco sobre a Fundação Bienal. A Fundação Bienal foi criada em 1962, separando a organização da Mostra do Museu. A coleção de arte do MAM foi doada à Universidade de São Paulo, dando origem à criação do Museu de Arte Contemporânea da USP. Mas os arquivos permanecem com a Fundação Bienal, incluindo parte da documentação administrativa e toda a documentação relativa às Bienais de São Paulo, até então organizadas pelo museu. Reconhecendo a importância dessa documentação, o acervo do arquivo foi tombado como patrimônio histórico-cultural pelo CONDEFÁ em 1993 e em 1917 foi também tombado pelo COMPRESP em nível municipal. A importância do projeto e do tratamento integrado que estamos desenvolvendo. Para falar desse projeto, eu vou mostrar um pouco como é a estrutura do acervo. O acervo é estruturado pelos fundos Francisco Matarazzo Suprinho, Museu de Arte Moderna de São Paulo e Fundação Bienal, compostos essencialmente por documentação textual, mais de 4 mil caixas dos fundos MAM e Fundação Bienal, das quais 2.400 estão em tratamento. E, além disso, 600 pastas de clipings em suportes físicos e mais 400 em mídia diversas. É composto também por documentação iconográfica, 130 mil itens físicos, tendo cerca de 70 mil ampliações fotográficas e 61 mil cronos e negativos, além de 300 mil arquivos digitais. É composto também por documentação sonora, cerca de 1.300 documentos e documentação audiovisual, mais de 4 mil documentos, além de 2 mil cartazes e plantas. Além dos três fundos, o arquivo reúne também coleções de dossiês de artistas, dossiês de temas de arte, com cerca de 15 mil pastas e uma biblioteca com mais de 25 mil volumes. Na página do arquivo, no portal da Bienal, é possível acessar o guia do acervo para maior detalhamento sobre essas informações da composição de cada um desses conjuntos. Em seguida, vou falar um pouco do projeto e os objetivos que a gente tem para esse tratamento. Entendendo a complexidade para o tratamento desse acervo, ações integradas vêm sendo desenvolvidas para estabelecer políticas e metodologias de gestão e realizar atividades contínuas de preservação, pesquisa e promoção do acesso a essa documentação. Desde 2014, está em andamento o projeto Acervos, que foi um projeto elaborado visando o tratamento integrado da documentação. Até então, apenas projetos isolados de organização e preservação dos acervos, com continuidade fragmentada e abrangendo apenas partes específicas do acervo, haviam sido realizados. O foco desse projeto atual é integrar as informações de todos os acervos por meio de um inventário de cada fundo e coleção, estabelecer procedimentos de catalogação para cada tipo de material, novos instrumentos de pesquisa e a disponibilização de um novo banco de dados online, onde as informações sobre os acervos tratados se integra àquelas das Bienais de São Paulo, artistas e obras participantes. Os objetivos desse projeto foram, então, o desenvolvimento de um banco de dados integrado, o tratamento da documentação institucional, a implantação de políticas de gestão documental, a implantação de ferramentas de gestão e preservação de acervos e pesquisa e disfusão de acervos como resultado disso tudo. Bom, para contemplar essas necessidades de tratamento e acesso aos acervos, era imprescindível a implantação de um software que oferecesse uma base de dados unificada para a catalogação e gestão de uma documentação e informações de natureza híbrida, tanto arquivística quanto bibliográfica e museológica, que contribuísse para o controle de processos, mas também para o registro das exposições realizadas. Era necessário buscar novas ferramentas para a gestão das informações já existentes nos bancos do arquivo e, a partir de 2014, permitir também a inserção de novos dados, além de oferecer acesso público às informações através do site da instituição. A informatização do arquivo se iniciou em 2001 com a criação de um banco de artistas em Axis, contemplando as informações das 29 primeiras bienais de São Paulo, artistas e obras participantes. Ao longo dos anos, outros bancos foram progressivamente sendo desenvolvidos para poder atender às necessidades de outros projetos específicos em andamento. é importante dizer que a fonte das informações cadastradas nesse banco de artistas são os catálogos das bienais, que são publicações que, muitas vezes, por terem sido lançadas antes da abertura dos eventos, estavam incompletas ou com informações inconsistentes e que, ao longo do nosso trabalho, vêm sendo revisadas, corrigidas e atualizadas. Antes da implantação do novo banco, estavam em uso no arquivo 11 bancos em access, com aproximadamente 130 mil registros sem integração das informações entre eles nem a disponibilização online para o público. Os bancos em access também não seguiam padrões de catalogação e nem de descrição de documentos. Era necessário, portanto, além da integração de suas informações, uma revisão e padronização dos dados já cadastrados. os desafios que se apresentavam naquele momento eram software existentes no mercado eram insuficientes para atender às necessidades da Bienal. Os acervos tinham características híbridas de arquivos, bibliotecas e exposições. Havia uma falta de normalização técnica e de definição de padrões de descrição, como procedimentos, vocabulários, codificação, pontos de acesso e até relacionamentos. E os sistemas existentes eram divergentes e não se conversavam. Tendo em vista todos esses desafios, estabelecemos, então, alguns requisitos necessários para a escolha de um novo software. Era importante para nós que o software pudesse oferecer recursos em rede para a gestão e pesquisa integradas das informações já existentes nos bancos de dados do arquivo histórico. Representar o contexto e a estrutura hierárquica dos fundos e coleções que compõem o acervo e todas as suas partes. Oferecer uma base de dados consolidada e normatizada com padrões definidos para o controle de processos, documentação de acervos e também de exposições. Obedecer padrões arquivísticos, museológicos e biblioteconômicos já estabelecidos, ser multi-usuário, ser acessível online ou web-based. Oferecer recursos para controle dos termos utilizados, como, por exemplo, vocabulários e listas controladas. Oferecer recursos de cadastro e pernicionamento de acesso controlado às informações de diferentes tipos de acervos, usuários internos ou externos e também serviços. Oferecer recursos para a busca e seleção de dados para a elaboração de relatórios ou para a análise dos dados. Oferecer também recursos de pesquisa pública online. Esse era um dos mais importantes. Para a definição do software que foi adotado, nós elaboramos uma planilha com critérios e pontuação desses critérios a partir dos três softwares ou soluções que foram encontradas depois de um grande levantamento no mercado, nas opções que a gente tinha no mercado de softwares e também de softwares livres. Chegamos a três opções dessa solução, mas para poder escolher com mais certeza essa ferramenta, nós criamos essa planilha e a gente tinha uma ferramenta de pontuação. A gente, a partir dessa avaliação de requisitos e dos softwares que a gente tinha em mãos, optou-se pela utilização e customização então de um software em código aberto projetado especificamente para o uso em instituições culturais, arquivos, museus e bibliotecas, que é o Collective Access. Essencialmente, esse sistema é um banco de dados relacional que permite configurar opções para catalogação, pesquisa e navegação, oferecendo diferentes recursos para a busca dos acertos. O software foi projetado para lidar com coleções grandes e heterogêneas, que têm características de catalogação complexas e que requerem suporte para uma variedade de padrões de metadados e formatos de mídia. As informações detalhadas do Collective Access podem ser encontradas no site do software. O software escolhido então teve principalmente para nós as seguintes, tinha principalmente para nós as seguintes vantagens. Era um software livre, em código aberto, era um software utilizado em museus e bibliotecas e arquivos. Ele permitia um desenvolvimento colaborativo, permite customizações, ou seja, adaptação aos perfis e às necessidades da Bienal, permite também a migração de dados pré-existentes, que eram muitos, permite o acesso online através da internet, tanto para inserção de dados quanto para consulta. ele promovia então uma autonomia para a Bienal no desenvolvimento da sua ferramenta especificamente para atender às suas necessidades, além de permitir também o suporte para diferentes padrões de metadados e formatos de mídia. Flexibilidade também para diversos tipos de navegação, catalogação e fluxo de trabalho. Essas são grandes vantagens que a gente gostaria de pontuar na escolha dessa ferramenta. A partir disso, então, o projeto foi realizado e o software foi customizado em etapas distintas. A primeira foi referente à instalação do software, à modelagem e à customização para atender às necessidades da Bienal a partir da análise dos dados existentes e dos serviços desejados. também foi realizada nessa época o design de interfaces de acordo com a estrutura do software. A etapa seguinte foi centrada no trabalho de mapeamento e normalização de tabelas de dados pré-existentes, migração dos dados de acervos e eventos existentes para a nova plataforma e a realização de testes de alimentação e, em seguida, análise e homologação das interfaces e dados migrados para disponibilização online. Tudo isso levou aproximadamente oito meses, entre oito e dez meses. A gente achou que, inicialmente, a gente em seis meses conseguiria fazer tudo isso, mas a complexidade dos dados pré-existentes tornou a migração e a modelagem muito mais complexas. Falando um pouco de modelagem, eu vou entrar também num assunto que é essencial quando se fala de banco de dados que são os metadados. Os modelos de dados foram estruturados nesse novo banco conforme os padrões utilizados no próprio software, no Collective Access, de forma a construir em um só sistema um modelo único para cadastro das informações dos acervos e exposições. O Collective Access é um software compatível com diversos padrões de metadados em uso, entre eles o Dublin Core, a ISAD-G e o Spectrum. O padrão desenvolvido para a gestão da documentação arquivística que nós desenvolvemos utilizou a estrutura hierárquica e metadados baseados na norma ISAD-G. estruturando o conteúdo dos acervos nos fundos e coleções existentes. O segundo padrão utilizado para a gestão das informações dos eventos foi desenvolvido tendo como base o padrão Spectrum do Collections Trust britânico, permitindo o cadastro de informações de eventos, artistas e obras participantes e possibilitando também o relacionamento entre os diferentes tipos de dados. documentos. Desta forma, desenvolvemos um modelo de descrição híbrido para poder então atender não só as questões de gestão da documentação, mas também a gestão das informações dos eventos e exposições realizados pela instituição. Assim, o banco de dados reflete as atividades realizadas pela Fundação Bienal e a documentação relacionada a elas, atribuindo um contexto arquivístico ao acervo documental. eu vou falar um pouco dos padrões de modelagem e quais são os modelos que a gente desenvolveu a partir da estrutura do banco. O banco foi estruturado a partir de dois tipos de informações. As informações de acervos documentais, que foi organizada por fundos e coleções, e as informações das Bienais de São Paulo e todos os outros eventos relacionados à documentação de entidades que foram divididas entre pessoas, grupos de pessoas ou instituições e de obras participantes das Bienais. Esses registros não necessariamente possuíam documentação relacionada a eles, mas elas têm sempre alguma relação no banco. nenhum registro existe sozinho, sempre as informações devem estar relacionadas a alguma coisa e elas só fazem sentido se elas estão relacionadas. Então, o banco foi estruturado em basicamente quatro níveis. Os níveis dos objetos informacionais, que são os acervos, eventos, entidades e obras. Os acervos foram divididos em fundos e coleções, os eventos em sessões e subsessões, as entidades em pessoas, grupos de pessoas e instituições e as obras que podem ter também parte de obras. A partir da estrutura disponível no software, foram criados quatro modelos básicos para registro dos diferentes tipos de informação. Então, de fundos a documentos é um modelo, eventos é outro modelo, entidades é outro modelo e obras é outro modelo. Bom, fundos, coleções e documentos temos mais de 66 mil documentos, registros documentais. Isso não significa que são documentos únicos. A gente tem feito a catalogação dos fundos em nível de inventário. Então, os fundos são catalogados por conjuntos documentais. É impossível a gente conseguir catalogar documento a documento, pois são mais de 2.400 caixas, 60 anos de documentação. Mas as características dessa documentação são, é uma documentação de mesma proveniência, produzidas e acumuladas por entidades coletivas ou um indivíduo no desempenho de suas atividades. Elas têm organicidade, ou seja, elas podem ser arranjadas hierarquicamente, organizadas hierarquicamente. Elas têm diferentes níveis de descrição, portanto, e a descrição pode ser por conjunto de documentos ou documentos físicos, únicos, desculpa. Cerca de 114 mil registros documentais existem nos fundos hoje, atualmente, no nosso banco de dados. As coleções são compostas pelos dossiês de artistas e biblioteca, além dos dossiês de temas de arte. As características dessa documentação é que ela é reunida intencionalmente ou artificialmente. Ela não é orgânica, não mantém essa relação orgânica, ela tem unicidade, ou seja, é um documento único. Ela pode ser descrita e deve ser descrita por unidade documental, mas a gente tem coleções, por exemplo, de dossiês que são registrados como conjuntos, porque a gente ainda não entrou no detalhamento de cada um deles. E a gente possui cerca de 51 mil registros documentais de coleções. O próximo modelo são os eventos. Os eventos são compostos pelos eventos realizados pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, realizados pela Fundação Bienal de São Paulo e outros eventos relacionados à documentação de fundos e coleções que podem ser divididos também hierarquicamente. Hoje nós temos 2.500 registros de eventos, sendo 159 eventos realizados pelo MAM ou Fundação Bienal. O próximo modelo de entidades é composto por pessoas, grupos ou instituições. Ele inclui artistas e arquitetos das Bienais ou não, organizadores e outros realizadores e participantes dos eventos, além de autores, editores, pesquisadores e outras funções de pessoas relacionadas aos documentos. Hoje nós temos 88 mil entidades no banco, sendo que 12 mil são artistas que participaram das Bienais. O último modelo é o modelo de obras que foi desenvolvido para cadastro das obras participantes das Bienais ou relacionadas à documentação de fundos e coleções. Nessa categoria de registros a gente tem mais de 70 mil obras. Eu não vou detalhar muito mais esses modelos porque o Paulo vai falar melhor da parte técnica de como eles foram estruturados. Eu queria dar mais uma abrangência e uma noção das características do acervo, da complexidade do tratamento desse acervo e de como a gente conseguiu chegar a modelos que fossem únicos para que a gente pudesse em uma mesma planilha ou uma mesma interface cadastrar tanto documentos de arquivos de biblioteca ou com outras características e também relacioná-los às exposições, as informações das exposições que sempre são relacionadas a eles. Eu acho que é isso. Então, essa é a minha parte. Agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco do arquivo e do trabalho que a gente vem fazendo e, em seguida, a gente continua com mais detalhes técnicos do banco. Muito grato, Ana Luísa, pela participação. Sempre uma honra poder te escutar, ainda mais falando sobre esse trabalho tão aprofundado e cuidadoso da Fundação Bienal com relação ao seu acervo, seu arquivo. Inclusive, vou passar agora, antes de seguir com a próxima fala, a gente vai recorrer a um vídeo institucional que foi produzido pela Fundação Bienal no âmbito do projeto Acervos, sobre o qual a gerente acaba de discorrer fazendo uma breve introdução. E esse vídeo relata a importância e a relevância desse acervo para a Constituição Histórica da Fundação. Ele vai falar por si, então vamos agora a esse conteúdo que foi um presente que a gente ganhou. O arquivo histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo é um dos mais importantes acervos sobre a arte moderna e contemporânea da América Latina. Sua história começa em um momento que a cidade de São Paulo se estabelece como uma metrópole industrial, internacional e moderna. Na época, a Bienal era organizada pelo Museu de Arte Moderna. E em 1955, a secretária-geral do museu, Wanda Svevo, decidiu reunir a documentação do MAM e das Bienais e criar o arquivo que hoje leva o seu nome. Na primeira Bienal eu assistia a abertura das caixas, vendo, digamos assim, o Aldemir, o Grassman, no Crasberg, todos eles ajudando a montar a primeira Bienal de São Paulo. E nessa época eu era estudante de jornalismo, já me interessando por arte, então, época que eu fiz até uma matéria para o jornal da escola, entrevistando o René Darnoncourt, do Museu de Arte Moderna de Nova York, que era o comissário dos Estados Unidos para a primeira Bienal. Eu conheci a Vandesvego, mas conheci primeiro de vista, né? Ela estava sempre na Bienal e na década de 60, plena Guerra Fria, ela era, digamos assim, braço direito do titilo. Eu reconheceria o arquivo da Bienal anos depois, por frequentar isso já na década de 70 e conheci a riqueza desse arquivo. Durante suas primeiras décadas, o arquivo tinha uma premissa colecionadora, ou seja, reunia materiais de artistas, recortes de jornais e livros de arte. Já os documentos produzidos pela própria Bienal só começaram a ser tratados na década de 80. Comecei a frequentar o arquivo da Bienal em 1977, quando eu comecei a sistematizar um levantamento sobre o histórico da Bienal a partir da imprensa no Brasil. e aí eu comecei a frequentar o arquivo. Ele era muito diferente, era um arquivo, assim, doméstico. Um bom arquivo de arte brasileira, internacional, moderna e contemporânea. É isso. Isso que é a Bienal, isso é a história da Bienal. É o único acervo que a Bienal tem. É essa memória. Ela tem este arquivo. Eu tenho que assegurar dizer que ela existiu. E existe. Em 1993, o arquivo foi tombado como patrimônio histórico pelo Condefat, que reconheceu a importância de seu conjunto documental e sua relevância no cenário artístico mundial. A partir de então, a Fundação Bienal vem investindo recursos na preservação de sua memória. O arquivo vem aprimorando sua estrutura para atender especialistas, pesquisadores acadêmicos e curadores do mundo todo. E hoje, tem também como objetivo ser conhecido e utilizado por um público não especializado. O trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2015 inclui inventário, organização física e catalogação de todo o acervo. Na equipe, atuam profissionais de diversas áreas, como documentalistas, historiadores, conservadores, arquivistas, arquitetos e bibliotecários. Nessa nova empreitada, adotou-se uma visão integrada das várias frentes de trabalho, o que possibilitou ampliar a compreensão do acervo e democratizar seu acesso, para finalmente poder difundir essas informações em uma base de dados online. E é através desse trabalho coletivo e contínuo que podemos nos dar conta da relevância do Arquivo Bandeveu, sem nunca perder de vista que é essa memória que nos fornece as bases necessárias para manter viva a nossa história e também para impulsionar as futuras edições da Bienal de São Paulo. Porque mais que um lugar, a Bienal é todo um processo e a história desse processo está guardada aqui. Maravilha! Depois de um conteúdo como esse, que narram essa longa história da Fundação Bienal em um breve espaço de tempo, vou passar então a palavra para Paulo Carreta, que vai nos conduzir para uma outra abordagem sobre como constituir narrativas em memória e história a partir de metadados. Então, por favor, Paulo, bem-vindo ao programa de formação. Olá, meu nome é Paulo Carreta, trabalho no arquivo histórico Wanda Svevo. Agradeço a oportunidade de trazer aqui uma perspectiva sobre banco de dados ao Instituto Goethe. E para poder fazer um relato de experiência nessa construção de um banco de dados, eu me coloquei uma pergunta que é como produzir significados dados e narrativas de memória com metadados. É um desafio para quem trabalha com ambientes digitais produzir um banco de dados e pensar na questão de captura, de representação, enfim, da informação e de preservação. Para poder delinear uma resposta, eu vou trazer aqui quatro pontos que é a respeito da estrutura da interface, dos dados e dos seus relacionamentos, da questão da estrutura terminológica que existe dentro de um sistema e da exploração de dados. nesta primeira parte sobre a estrutura e a interface, é importante falar que os sistemas modernos trazem agora dois ambientes em que você trabalha com uma interface de gestão e com uma interface pública, uma interface para a publicação. Eu vou falar especificamente sobre a interface de gestão. Nesta interface de gestão que foi escolhida pelo arquivo histórico Vandeswevo, nós escolhemos um sistema que é open source, que é o Collective Access, ele está alinhado com o movimento GLAM, que é de galerias, bibliotecas, arquivos e museus, e traz aí uma estrutura que facilita muito a construção de repositórios digitais. No caso específico do arquivo Bienal, nós tivemos que pensar antecipadamente modelos para adaptar às estruturas desse sistema. Para cada modelo foi pensado um número de metadados e de funções e de aplicações. Então, existe todo um trabalho anterior que foi feito para a construção dessa estrutura do sistema, foram utilizados uma série de modelos que se alinham com os tipos primários que o sistema oferece e os principais tipos são objetos que são ativos, são físicos, objetos digitalizados ou natos digitais que compõem o sistema e o modelo e o modelo da Bienal utiliza esses objetos para a descrição de documentos e obras. Entidades, que traz a descrição de pessoas, grupos de pessoas ou organização, são criadores, artistas, editores, todos os envolvidos de certa forma com a coleção que existe no acervo. e ocorrências, que são os eventos e acontecimentos que existem dentro dessa estrutura e que são ligados às exposições. Além desses tipos primários de informação, que são os objetos, os objetos estão divididos em documentos e obras. As entidades e os eventos existem outros tipos que o sistema oferece que estão ligados a listas, movimentações, locais de armazenamento, sets, enfim, ele tem toda uma estrutura que oferece uma plasticidade para a construção de um repositório. Na interface que foi construída, então, cada um desses objetos, documento, obra, entidade, recebeu ali uma ficha e cada ficha tinha uma aba que continha campos específicos para a descrição de cada um desses objetos. As estruturas dos registros documentais, elas se alinham diretamente com essas informações. Os modelos que foram pensados para esse banco de dados, eles refletem todo um trabalho de padrões pré-existentes no sistema, que são Isadzei e o Espectrum, que foram definidos, por exemplo, para descrição de documentação arquivística e documentação museológica, que fazem parte do acervo. O acervo tem uma característica híbrida, então, foi necessário fazer uma composição de campos e descrições avançadas também do ponto de vista de documentação iconográfica, bibliográfica e audiovisual, que foram compondo toda a construção desse sistema. Os campos têm as mais diversas características, são campos que permitem, por exemplo, que você inclua listas, ao mesmo tempo permitem também composições de estruturas hierárquicas, eles podem ser campos mais complexos que contêm subcampos, subelementos que dão um contexto ainda mais detalhado para aquele elemento. Enfim, eles incluem também representações digitais, então, existe um campo de mídia que permite você fazer o upload de áudios, vídeos e imagens e anexar as fichas de cada um desses documentos. É uma estrutura extremamente complexa, mas que foi pensada para atender as necessidades da memória institucional, de trazer ali significados para um legado tecnológico que existia de outras bases de dados, foi necessário fazer a migração de uma série de dados para incorporar esse sistema e, ao mesmo tempo, a introdução de novos dados que iam surgindo com o tratamento documental que ia sendo realizado. Além dessa estrutura, foi pensado também, e aí é um outro ponto para responder a questão, os dados e relacionamentos com cada um desses campos. Para você, por exemplo, uma ficha de obra se relaciona com uma ficha de evento. se você tem ali um autor de uma obra, ele necessariamente vai estar relacionado com uma ficha de obra e também com uma ficha de evento. Esses relacionamentos foram também pensados. Enfim, toda essa construção de dados, de metadados que foi realizada para dar uma estrutura para o sistema, ela também possui esses relacionamentos. Os relacionamentos, eles acontecem dentro de um contexto. Então, se você relaciona, por exemplo, uma obra com um evento, ele tem um relacionamento que é de participação, que é de premiação. Enfim, para cada um desses relacionamentos foi pensado uma estrutura. São mais de 50 relacionamentos que podem acontecer. E eles aplicam um outro valor a essa relação com fichas que são independentes. Um outro ponto, enfim, que também é importante e que reflete a produção de metadados, de padrões e de consolidação do sistema, são as listas controladas e o vocabulário. O Collective Access, que é o sistema que foi escolhido pela Bienal, ele permite que você tanto carregue listas já estruturadas de outros ambientes, como você crie suas próprias listas independentes. Bom, para construir essas listas, você vai definir, então, conceitos. cada lista pode ter uma finalidade diferente, por exemplo, indicar um idioma ou então definir eventos ou então características, por exemplo, de premiação. São listas das mais diversas finalidades, inclusive administrativas, se um registro vai ser acessível, restrito ou disponível ao público. Essas listas, elas compõem o sistema e a partir dela você consegue, tanto como metadados ou como padrão, criar uma estrutura confiável e consistente para o tratamento da documentação. Essas listas, elas se relacionam diretamente ao tratamento documental e elas vão evoluindo e vão sendo atualizadas durante todo o período de tratamento do acervo. Além das listas, o quarto e último ponto que eu acho que é importante é a exploração de todos esses dados através de recursos de pesquisa. O Collective Access oferece quatro recursos de pesquisa. Aqui eu acho que vale a pena entrar a imagem. que é um recurso de pesquisa que é Quick Search, que é utilizado para uma busca mais ampla em todo o banco de dados. Uma busca simples que você pode aplicar num tipo informacional específico, então eu quero pesquisar só dentro do tipo informacional evento. E uma busca avançada que também ocorre dentro desse tipo informacional, mas que você define quais são os campos que você quer pesquisar. E uma busca que parece mais simples, mas que é baseada na navegação, em que você consegue, inclusive, aplicar facetas para reduzir os resultados usando filtros ligados a termos. a navegação é muito interessante, esse recurso de pesquisa por navegação, porque é como se você estivesse entrando em cada pasta do arquivo e folheando ali os documentos. Bom, uma outra capacidade que o sistema permite é de você manipular os resultados de pesquisa. Então, você tem a possibilidade de, além de criar um formulário de pesquisa específico com os elementos de pesquisa que você determinou com os campos que você acha que é necessário enquanto usuário, você também tem como estruturar um display que vai trazer para você um resultado de pesquisa específico com determinados campos ou com determinada construção ou dados que você pode depois ainda manipular e extrair eles fazendo um download por exemplo de uma planilha em Excel e ainda depois disso explorar fazendo outros tipos de relação. Então, assim, é um sistema que permite uma exploração de dados de forma muito intensa e a exibição deles também. Todas essas características vão refletir na interface pública também. Então, a escolha desses metadados, dessas listas e desses formatos de exibição e de exploração de dados, eles podem ser transferidos de alguma forma para a interface pública através de facetas, através de campos, de formulários avançados, pela identificação da estrutura hierárquica que o sistema permite. é um sistema extremamente complexo, mas que te favorece bastante. Bom, toda essa estrutura e esses pontos que eu apresentei, eles favorecem a construção e uma relação de memória. Na verdade, eu acho que essa é a principal resposta para o uso de metadados. Se você cria um modelo antecipado ao sistema e define quais os padrões vão ser utilizados, aplica esses padrões dentro do sistema pensando nas funcionalidades, determina quais são os relacionamentos que esses dados vão ter dentro do sistema, aplica listas de controle para que a linguagem documentária que vai ser aplicada nesse sistema seja única e, além disso, permita que quem vai utilizar o sistema possa explorar esses dados da maneira como ele achar melhor, usando os campos que ele bem entender ou então exibindo os dados da forma que ele acha melhor, você, na verdade, está pensando um sistema para fazer uma relação de passado e presente e potencializar cada vez mais a pesquisa e isso se reflete na interface pública. Por fim, é importante destacar que a modelagem desse banco de dados é permanente e se atualiza constantemente a partir do tratamento documental que é realizado, assim como as consultas na interface públicas que são feitas e que também dão dicas para como você melhorar esse sistema e você ampliar a potência de pesquisa que o recurso te oferece. Muito grato, Paulo Carreta, por tua colaboração, bem como Diana Luísa Matos, enquanto gerente e assistente do arquivo histórico Wanda Esverbo da Fundação Bienal de São Paulo. Esse é o primeiro vídeo, mas ainda vai vir um outro conteúdo audiovisual que os profissionais da documentação e do núcleo de pesquisa e conteúdo da Fundação também vão trazer, fazendo parte do ciclo 2 do programa de formação do Habit Código voltado para sistemas e processos. É uma alegria ver uma instituição desse porte abrindo as suas informações, constituindo frentes de permeabilidade entre os acervos e os pesquisadores e as assessorias de comunicação. Muito importante esse exemplo e com ele a gente segue adiante. muitíssimo grato à audiência e até a próxima. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL